Vai trazer informações da Seleção Brasileira. Bem-vindo, Marco Aurélio. Tudo bem, Bob Faria? Abraço pra você, pro Lofredo também, pro Carlos Eduardo Lino, pro meu amigo Lucas, que tá lá em Porto Alegre também. Abraço pra ele. Bob Faria, temos imagens interessantes, muito interessantes, pra mostrar agora aqui no Troca de Passes. Hoje, no treinamento da Seleção Brasileira, apenas 15 minutos de imagens liberadas, né? Só o aquecimento, aquela roda de bobo. Ok, isso foi o que foi liberado. Mas na saída, eu conversei com um e depois com outro jornalista chilenos, e eles acabaram nos cedendo imagens de um espião do Marcelo Bielsa, que estava dentro do treinamento da Seleção Brasileira. Esse aí, com a mão esquerda no rosto, fazendo questão de esconder o rosto. É o Pac, o sobrenome dele é um dos auxiliares do Bielsa. Ele faz isso já há um ano, esse serviço de espionagem. Ele estava dentro do treinamento da Seleção Brasileira. E ele foi flagrado por esses chilenos. Aí está ele num outro ângulo, uma outra imagem feita por uma máquina fotográfica, na realidade, ele saiu, ó. Esse é o corredor da escola. E aí dá pra gente perceber que ele, de fato, está fugindo, entre aspas, desse treinamento. Lá os jogadores na roda de bobo, ó, enquanto os jornalistas tinham permissão pra ficarem lá. Aí ele acabou indo. Esse é o caminho. Ele fez esse caminho e acaba chegando nessa outra parte. Essa imagem que a gente repete pra você. É o sobrenome Pac, mão esquerda no rosto, escondendo. É um argentino. Faz parte da comissão técnica do Marcelo Bielsa e tem credenciamento. O porteiro simplesmente viu a credencial como ele faz com todos os jornalistas. Viu que era credenciado e aí não percebeu as numerações. Porque as credenciais, elas têm numerações. Os números vão de um a nove. A nossa, por exemplo, tem quatro, cinco números. Os membros da FIFA têm todos os números. Têm nove números. E os membros de comissões técnicas têm oito números. Ou seja, ele tem acesso a tudo. O porteiro não deve ter percebido se era jornalista ou não. E o Pac, sobrenome Pac, o primeiro nome, ainda estamos apurando. Estava dentro do treinamento da Seleção Brasileira, agora há pouco. E aí as imagens que provam que havia um espião de Marcelo Bielsa no treinamento da Seleção Brasileira. Bob Faria. Que espertão, hein? Espertão esse daí. Vamos mandar o proteínio deles. A sua credencial tá aí com você? Ela tá na minha bolsa. Se você... Em 30 segundos eu mostro... Não, não. Em 30 segundos o Carlinhos pega ela ali pra mim. Então nós vamos... Eu até... Nós vamos apagar você pra você sair. Não, não é nesse bolsando o outro. É porque eu acho legal mostrar a credencial, porque ele citou isso. Aqui, tá aqui, tá aqui, Bob. Tá aí, tá aí. É um sistema, né, pra dar acesso. Quanto mais números você tem, mais acesso você tem. Mostra aí, cuidado com o reflexo. Olha só, no nosso caso específico. Somos um canal de televisão com direitos de transmissão, por isso eu tenho esse credenciamento. Então você vai ver, ó, eu tenho os números ali. As áreas que eu tenho acesso nos jogos. Tem o número 1, o número 3, o número 6, o número 7 e o número 8. Na realidade eu falei 4 números, na realidade a gente tem 5 números, né? Eu tenho 5 acessos. Ah, fora isso, Bob. Aqui em cima, ó, vou até tirar a mão. Dá pra ver, tem um outro ticket ali, número 29. É o jogo 29. Que eu tinha esse acesso à conferência de imprensa do técnico Dunga. Então é um outro cartão. Muito bem. Ou seja, tudo é credenciado e a gente pode entrar em algumas áreas. O que aconteceu? Pra que o pessoal em casa consiga entender. O PAC estava com essa credencial pendurada no pescoço. O ponteiro apenas olhou e ele entrou e ficou entre os jornalistas brasileiros. Esse espião do argentino Marcelo Bielsa. Tá certo. E viu, rodinha de bobo. Obrigado, viu, Marcorelli. Daqui a pouco a gente volta. A gente vai conversar muito ainda na Copa do Mundo. Grande abraço pra você. E aí Obrigado.